A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 1 a 7 Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado nos telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo a esse temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Com muita frequência nosso Senhor se dirige ao seu público Começando dos discípulos até chegar à multidão E tocando de forma especial nos fariseus, nos autores da lei, nos escribas A respeito de uma virtude humana e cristã fundamental Sinceridade Abertura de alma Capacidade de gostar da verdade Proclamar essa verdade Buscá-la com toda a força do nosso coração Buscar com sinceridade Vencer o fingimento, a hipocrisia A palavra dupla, o jeito duplo de viver Aqui está uma proposta de grande seriedade feita da palavra de Deus Para todos nós Afim de que nós experimentemos continuamente Os passos da conversão Da transformação de nossas vidas Através da sinceridade Do contato autêntico e verdadeiro Com a palavra de Deus É palavra de vida eterna A verdadeira A verdadeira Que lembre-nos Que lembre-nos Irrex